Esta é a famosa jararaca, a Bótropes jararaca. 90% dos acidentes no Brasil são causados por bótropes. E muito provavelmente a maior parte dos acidentes é causado por esta bótropes aqui. Hoje a aula vai ser um pouco diferente, porque eu peguei esse animal emprestado da UFRJ para fazer a aula, é um animal que estava fixado em álcool. E a gente vai ver direitinho aqui como é a estrutura dela, onde mais ou menos está a glândula e como são as escamas. Então cara, se inscreve aqui no canal e vem com o Biólogo Henrique que a aula vai ser maneira pra caraca, hein. Tu vai saber muita coisa aí da nossa querida jararaca. Spartans of Science. Esta é a famosa jararaca. Este indivíduo aqui tem mais ou menos um palmo, um palmo e meio. Não é mais filhote, não é um indivíduo filhote. E eu vou explicar por que não é. Bom, está vendo essa cauda aqui? Quando um indivíduo é filhote, a coloração da cauda é um pouco diferente. É o que a gente chama de engodo caudal. Ela utiliza essa cauda, ela fica fazendo um movimento em forma de verme. E isso atrai anfíbios, por exemplo. E ela, nessa idade, ela costuma comer anfíbios. Ela deve ter mais ou menos aqui um ano ou um ano em alguma coisa. Aqui eu tenho uma escultura que mostra bem o animal que teria engodo caudal. Esse aqui ficou bem representado nessa escultura. Está vendo? Essa é uma escultura de jararaca, onde você tem essa diferenciação de coloração. Então eu posso dizer que este indivíduo aqui que eu estou segurando, que apesar de pequeno para a gente, é um indivíduo juvenil já. E as serpentes são bastante interessantes dentro do termo cadeia alimentar, porque elas, quando pequenininhas, são presas de muitos animais. E depois, elas passam a ser predadores de topo de cadeia. Aqui, a gente vai conseguir enxergar um monte de coisas que a gente não poderia enxergar com o animal vivo, né? Óbvio. Porque ninguém teria coragem de ficar mexendo. Então vamos lá. Aqui, ó, é a tal da Foceta L'Oreal. A tão falada Foceta L'Oreal. É onde você tem a termorrecepção de calor. E nota que ela está bem aqui, ó, abaixo. Parece que tem uma ligação com o globo ocular. Existem essas especulações, tá? Existe essa especulação de que ela consiga enxergar calor. Quer dizer, não só sentir, mas enxergar um pouco de calor. Aqui você tem a narina, ó. Então o nariz está aqui, ó. É por aqui que o ar entra, esse buraquinho aqui. E aqui a Foceta. Por isso que a gente chama ela de serpente de quatro ventas. Porque quando ela está maiorzinha, dá para ver o nariz, o buraquinho do nariz, que fica maior. E a Foceta. Então, dois de um lado, dois do outro. Víboras de quatro ventas. Ok? Todas as nossas Crotalines possuem essa Foceta aqui. E também são conhecidas como Víboras de quatro ventas. Então, as Vipirine não possuem Foceta. Então, não são chamadas de Víboras de quatro ventas. Só de Víboras. Bom, o olho dela está opaco, né? Está opaco porque o bicho ficou muito tempo no álcool. Mas, o olho dela, ele tem uma... Aqui, é uma fendazinha, né? É um olho que tem uma fenda. Inclusive, bótropes. Vem de bótropes de olho ou face picada. Ou face que pica, olho que pica. Alguma coisa desse nível aí que pode ser traduzido. Nota que as geraracas, elas têm esse lápis de olho aqui. A minha esposa costuma chamar que é o lápis de olho. Engraçado que você consegue distinguir muitas espécies sem ter que fazer a folidose, né? Quando essa pintura dela aqui, essa máscarazinha aqui, esse lápis de olho, toca no lábio ou não toca. Em muitas espécies, dá pra gente já, de cara, distinguir qual é qual. Com a sua maquiagem, né? Mas, ó, olha como é que os olhos sobressaltam, né? Do rosto do animal e dá esse aspecto de malvadona. Dando esse aspecto de bicho malvado, né? E realmente ninguém quer se meter com uma geraraca, mas ele é muito incompreendido. Deixa eu mostrar aqui as escamas como são, costumam ser eriçadinhas. Apesar desse bicho estar rando já no álcool, ela tá bem preservada. Ela tá bem preservada. Então, dá pra gente ver... Tá soltando bastante escama aqui na minha mão. Mas dá pra gente ver aqui, ó, como é que é bem quilhadinho, ó, as escaminhas dela, ó. Tá bem... O animal não tá... Não tá ruim, não. Não tá mal conservado, não. Tá bem conservado. Deixa eu chegar mais perto aqui pra gente ver. Aqui as escamas. Mas dá pra ver direitinho a escaminha quilhada, ó. Tem uma quilha aqui. Tem uma quilha bem no... Deixa eu botar aqui a lápis. Esse aqui tá dando pra ver direitinho, ó. Tá vendo? Parece uma folha. Parecendo uma folha. E no meio da folha tem essa quilha. Ó, nota que o macro tá aqui, tá comendo solto esse macro, porque, ó, isso aqui é uma ponta de lapiseira 05, tá? Isso é uma ponta de lapiseira 05. Só pra você ver o tamanho que tá aqui nesse macro. Muito interessante, né? E ela vai formar esses desenhos. A jararaca, ela forma esses desenhos aqui de... em forma de triângulo, tá vendo? Aqui. Ó. Ela forma esses desenhos em forma de triângulo pelo corpo. É uma das maneiras que se tem pra identificar esse animal. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui. esses desenhos aqui, ó. Formando esse triângulo. Ou esse telefone, né? Muita gente chama de telefone. Mas a bótops jararaca, em si, ela não tem isso aqui muito bonitinho. É mais rajadinho, tá vendo? Ela pode ter de várias coisas. Eu já vi até amarela dentro da mata. Mas ela não... A pintura dela não é muito boa comparada com a pintura das outras bótops. Isso, pra ela, é muito bom, porque torna o animal mais camuflado. Ele é um animal bem mais camuflado do que as outras bótops. Aliás, cerca de 50% da peçonha que é utilizada pra fazer o soro é desta jararaca aqui. A bótops jararaca. É 50% de bótops jararaca, 12,5 de jararacuçu, 12,5 de múgine, 12,5 de alternatos, múgine alternatos, e 12,5 de neovídio. E 50% dela. Essas... As jararacas, as bótops em si, são os animais que mais causam acidente. São eles que mais causam acidente. E a bótops jararaca, é válido lembrar que ela vai se estendendo ali na Mata Atlântica, descendo, vai passar a região sudeste, vai pra Argentina, Paraguai. Ela tá em vários locais, e inclusive habita próximo às regiões mais povoadas do Brasil. E por isso, na região sudeste, você tem esse animal causando grandes problemas, nem Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, indo até a Argentina, indo até o Paraguai. Ou seja, é um animal que tem que ser bem, bem estudado. Mas não é só de problemas que vive a jararaca, não. Saiba que ela salva muitas vidas, porque deste animal aqui é que se fez o sintético do captopril, do apessonha dela, visto que as pessoas tinham desmaio quando eram picadas. E por isso, foi pesquisar e se descobriu esse sintético, que eu tomo todos os dias e tenho certeza que alguém da sua família, algum conhecido do seu, toma, salvando milhares de vidas todos os dias. Esse animal vai possuir uma peçonha que é hemorrasca, ela causa hemorragia, ela causa coagulação sanguínea, causa coagulação, causa hemorragia, causa, tem nefrotoxinas, ela tem necrotoxinas, então vai causar edema, vai causar inchaço, muita dor, uma das características de quando você é picado por uma jararaca, que a dor é intensa, realmente dá muita dor mesmo a presença desse animal. Agora, dá pra ver que é um animal incrível, tá vendo? A cabeça se destaca bem do corpo, isso porque aqui, ó, você tem as glândulas, essas glândulas aqui por dentro são as glândulas de peçonha, então aqui é a glândula bem grandona, ó, quando a gente vai extrair peçonha, a gente segura por aqui, né, a gente faz uma massagem na glândula de peçonha e extrai a peçonha desse animal. Elas têm a dentição solenógrafa, ou seja, é aquela dentição aonde o dente se projeta pra fora e ela faz a picada verdadeira, sendo este animal o grande representante dos acidentes no Brasil. No Brasil, só no ano passado, foram aproximadamente 27 mil acidentes com serpentes e, óbvio, várias delas não eram não eram peçonhentos, mas das que foram, das serpentes que picaram e causaram um problema, 90% eram bótropes. Aí varia, da jararaca, bótropes atrox, e outras, bótropes mud, só que, muito provavelmente, esta espécie aqui é a que foi a causadora de 50% deste 90%, aliás, desculpa, de 50% das bótropes que picaram as pessoas e causaram e injetaram peçonha, né, do 90% dos acidentes, 50% era, provavelmente, desta aqui. Podendo variar um pouco, mas provavelmente essa. Por quê? Por quê? Porque ela está na área onde mais se tem conglomerado de pessoas. É um animal realmente muito, muito bonito, ele está emprestado comigo e eu vou devolvê-lo depois, mas por enquanto eu vou aproveitar para fazer umas filmagens. Agora, olha que bicho muito bonito, né, ela também é chamada de dormideira. Por que dormideira, Henrique? Porque quando ela está deitadinha, é porque ela foi fixada, ela não está, ela ficou, foi dura, né, provavelmente regou a morte. Mas quando ela está deitada, ela fica bem molenguinha, fica bem molezinha, dando um aspecto de tapete. Aliás, até por essas escamas aqui, ela dá um aspecto de veludo mesmo, parece um veludo quando ela está deitada. Esse exemplar aqui está excelente para fazer filmagem, porque dá para ver tudinho nela, bem direitinho, muito bonitinho, muito bonitinho. E aqui, as escamas ventrais, está vendo? Essas são as escamas ventrais, as escamas ventrais se ligam de um lado ao outro, ela vai de um lado ao outro, aqui, e está ligada à costela. Essa escama aqui, ela está ligada à costela e ela se utiliza para andar, literalmente mesmo andar. A serpente não só serpenteia, mas também anda como se fosse uma centopeia, se utilizando desta escama aqui como atrito. A cada ponta dessa escama aqui, tem uma costela, tá? Um de um lado, outro do outro. e ela vai andando igual uma centopeiazinha, muito bonitinha, muito fofinha ela. Essa, então, é a nossa jararaca. Então, a gente fecha essa balbúrdia com a jararaca, a temida serpente, que sim, pode vir a causar óbito, mas que salva milhares de vidas todos os dias graças aos sintéticos remédios de pressão que apareceram após o estudo da sua peçonha, tá? com vocês quatro pincararaca comúdia! ha, 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 ha! ha, hah! A CIDADE NO BRASIL